Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jean E hoje eu vou falar pra vocês aí qual que é a realidade De quem tem uma MT-09 Vou mencionar alguns custos aí O que é que o dono geralmente passa Aproveitando, se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Fica por dentro aí das novidades aí Tem muito vídeo bacana por vir aí Beleza? Então bora lá Quando você compra a moto, obviamente Você vai querer colocar um seguro nela O seguro pra essa moto aí Tá variando aí de R$1.500 A R$2.500 mais ou menos Tem algumas seguradoras aí Que conseguem fazer preços mais baixos Mas isso depende muito Do seu perfil É mais o seu perfil do que A moto, basicamente Bom, manutenção pessoal Geralmente essa moto aqui é bem econômica Em relação a manutenção Uma troca de óleo aí, você vai gastar aí R$230, R$250 Isso eu tô falando que é uma manutenção periódica Se você for fazer alguma coisa mais específica E você tem que considerar os valores Mas o que você vai gastar mais aqui nessa moto É pneu Que gasta muito Então um pneu dessa moto aqui Você vai gastar a cada 10 mil quilômetros E não é barato, né? Um par de pneu aí Par de pneu você vai gastar aí Em torno aí de R$1.500, R$2.000 Uns pneus bacanas Basicamente é isso mesmo Agora o restante É o que for aparecendo IPVA Você vai gastar aí de IPVA Dependendo da sua região Por exemplo, aqui em Minas Gerais IPVA dessa moto é 2% Que dá o quê? Porque essa moto é R$20, R$21 Vai dar em torno aí de R$1.000 R$1.200 Por aí Agora se você for outro estado Que cobra menos Aí vai variar bastante Mas esse é o preço Que você vai pagar por ano de IPVA Consumo dessa moto Se você andar de boa Essa moto vai chegar a fazer até R$20 Com você Agora se você enrolar o cabo Aí ela vai de 10 Pode ir Aí ela vai de 10 a 15 Por aí Então vai depender da sua mão E do que você for colocar na moto Se você remapear Colocar um encerramento Tudo isso Vai fazer ela consumir mais Então é aquele negócio, né? Cavalo que anda, bebe Falando um pouco Deixando um pouco os custos de lado, né? Vamos falar um pouco do visual dela Pessoal Todo lugar onde é que você vai Essa moto aqui é super chamativa Então todo mundo fica olhando Se você quiser uma moto realmente Que chame a atenção Onde vai A MT é top de linha, cara Se você botar um escapamento nela Então Aí que vai chamar a atenção mesmo Eu tô com um escapamento original na moto E mesmo assim Chama bastante a atenção aí É show de bola, cara A moto é muito chamativa E com quem que a MT-09 Geralmente anda junto? Pessoal Essa moto aqui anda junto Com qualquer moto, basicamente Lógico Se você for piloto, né? Se você souber Conduzir a moto Você anda Até com super esportiva Isso eu falo Anda junto Essa moto aqui Se compara bem A uma Z900 Por exemplo A uma Z1000 Depois que rema Peada A uma CB1000 Tranquilo Entende? Então você vai andar Junto com a moto De alta cilindrada mesmo E em alguns casos Se você souber conduzir ela bem Você vai andar com super esportiva Bom pessoal Essa é basicamente A realidade aí De quem tem Uma MT-09 É uma motinha legal Pra caramba Super divertida Sempre quando você estiver presente Nos rolês com ela Ela vai ser um dos destaques E é isso aí Essa é a realidade De quem tem Uma MT-09 Eu falo muito pro pessoal Tipo assim Lógico Se você usar ela Todo dia Você vai ter um custo de Alta cilindrada Mensal bem caro Agora se você andar De vez em quando Igual um ano Geralmente que é final de semana É mais tranquilo Você consegue manter ela Com pouco dinheiro Bom pessoal E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar Seu like aí Se inscrever no canal Que ajuda muito o canal E fica atento aí Nos próximos vídeos Beleza? Valeu galera E aí Se inscrever no canal